Amores, hoje é sexta-feira e eu decidi ontem fazer uma festa de Halloween aqui em casa hoje. Detalhe, o que eu tinha pra fazer uma festa de Halloween? Somente essa abóbora aqui, ó. Que eu achei no mercado, achei linda, falei vou comprar, o que fazer com ela, não sei. Enfim, resolvi fazer uma festa de Halloween de última hora. Corri, comprei mais umas coisinhas, fui numa papelaria e agora comprei mais algumas coisas. Vou decorar a casa e meu marido comprou peixe. E a gente vai fazer ainda comida japonesa. Tá aqui o arroz, vou fazer o chari. Vai dar certo? Vai! Primeira coisa que eu vou fazer vai ser pintar essa abóbora de rosa. Ó gente, a Malu realmente assumiu o posto, ó. Tá ali, e a Alana tá ali, tentando a make, foi embora. A Malu tá aqui, brilhando, na alimentação. Vai prestar? Vai, já tá prestando. Comprei uma bola de isopor dessa aqui, abre assim na metade, que eu vou fazer dois fantasmas e comprei TNT. É artista, é artista, ó. Deu-lhe a cabeçada, não. Coitado. E agora eu vou fazer aqui os olhinhos do fantasma, ó. Ó, porque real tá dando bem certo. Olha que gracinha. E do lado ela tem os cílios, do outro não, ó. Nossa, fez muito em cima. Mas é isso. Não é que foi? Ai, carlinquinha. Nossa, mas a Ney apareceu a cara do fantasma. Eu vou ter que fazer. Tem que fazer um novo. É. É. E é bom que aqui no branco, o fantasma funcionou. Por lindo. Nem apareceu. É, tá bom. Apareceu sim. É isso, Marlon. Amei. Uh. Até que foi, ó. Aproveita que você tá aí, me dá mais uma pergunta. Aproveita que você tá aí, me dá mais uma pergunta. Aproveita que você tá aí, me dá mais uma pergunta. Aproveita que você tá aí, me dá mais uma pergunta. Aproveita que você tá aí, me dá mais uma pergunta. Aproveita que você tá aí, me dá mais uma pergunta. Aproveita que você tá aí, me dá mais uma pergunta. Aproveita que você tá aí, me dá mais uma pergunta. A Malu cega, assim, chega um palmo na frente da testa.